Pneu careca, retrovisor quebrado, janelas quebradas, lataria amassada. Esses são apenas os problemas visíveis do carro recordista em multas apreendido este ano em Goiás. Segundo o Detran, nos últimos sete anos, só esse veículo contabilizou 956 infrações, que somam 258 mil reais. O motorista também não tinha habilitação. E mesmo com tantos problemas, o carro estava circulando pela região metropolitana. Já esse veículo preto, apesar do bom estado de conservação, também está entre os mais mutados. São 904 infrações e mais de 318 mil reais em dívidas. Ao todo, três carros e uma moto foram retirados de circulação pelo Detran nos últimos dias. A maioria das autuações, por excesso de velocidade. Juntos, os quatro veículos apreendidos nessa etapa da operação realizada pelo Detran, acumulam 3 mil infrações de trânsito, que totalizam cerca de um milhão de reais. O trabalho para retirar de circulação os recordistas em multas continua por tempo indeterminado. Estamos em busca dos 100 piores motoristas de Goiás, aqueles que têm maior quantidade de multas. São pessoas que adquirem esses veículos especificamente para não obedecer qualquer sinalização, não viver em sociedade, atropelar, subir na calçada, passar em alta velocidade, falar ao telefone. Então, eles compram os veículos de baixo valor econômico para essa finalidade. Nesse caso aqui, dois motoristas sem habilitação, uma pessoa, pessoa jurídica, e o outro com a suspensão da CNH, já é evidência, com milhares de pontos. Então, é vergonhoso, né? Na verdade, o Detran quer tirar esses piores motoristas para trazer mais segurança ao trânsito da nossa capital. Essa é a segunda etapa da operação. No começo de agosto, o Detran já tinha prendido um carro e uma moto, que totalizaram mais de 1.300 autuações, somando quase meio milhão de reais. Segundo o departamento de trânsito, os veículos sem condições de circulação serão destruídos. Os outros devem ir a leilão. Aqueles que não têm condições serão prensados e vendidos em leilão. Da mesma forma, os demais que têm condições de circulação serão levados em leilão. O motorista perde o direito de dirigir também? Perde a CNH? Sim, nós temos um dos motoristas aqui que perdeu o direito de dirigir. Outros serão responsabilizados também criminalmente por não dirigir sem a CNH ou colocar em risco a vida de outras pessoas. Para quem costuma não se importar em fazer a transferência do veículo após a venda, o presidente do Detran faz o alerta. Cuidado, você é pessoa física ou se você tem uma empresa, a dívida será cobrada pelo Detran dessas pessoas. Cuidado, você quer dar um banho de recibo? Não transfere o carro, passa para um amigo, para alguém da família, numa loja de carro, sem transferir numa concessionária, sem transferir o carro para o seu nome ou para o nome do terceiro. Depois você vai ficar com um BO aqui gigantesco de muitos milhões de reais. Aí não adianta chorar. Daqui a pouco penhora a sua casa, penhora um bem, penhora a sua conta bancária e aí não adianta reclamar. Daqui a pouco penhora.